Bom dia, amores! E aí, tudo joia com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Penélope Jean, uma drag queen muito babadeira e também cover da Lady Gaga. E hoje, não é à toa que eu estou aqui vestida toda de enigma, tá joia? Porque nesse vídeo, a pedido de vocês, eu vou trazer os 10 looks mais icônicos da Lady Gaga, na minha opinião. Então, se você aí é um Little Monster e ainda não é um Little Jean, aproveita e já se inscreve agora, clicando aqui no botão vermelho. E não se esquece de ativar o sininho, hein? Porque aí, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado e vai ver em primeira mão. E, ah, já cola o dedo no like pra começar o vídeo bem. Então, vamos lá começar esse top 10 babadeiríssimo. Na décima posição, gente, eu escolhi esse look que é um bafo e que realmente é um clássico da Lady Gaga, né? E assim, gente, não repara não, mas eu dei o nome pra cada look, tá? Eu inventei aqui uma coisa como eu me refiro, tá joia? Até porque eu não tô muito afim de ficar gastando meu inglês aqui, né gente? A louca! Mas vamos lá, pra começar, gente, eu escolhi aquele look maravilhoso dos peitos flamejantes! Vocês lembram desse look? Ou no bom inglês, né amores, Fire Bra, o sutiã de fogo que a Gaga usou pela primeira vez no Much Music Awards de 2009, essa performance super icônica. E foi um medley em que ela cantou Love Game e Poker Face. Por baixo desse sutiã aí de fogo, gente, ela tava usando um corset maravilhoso, todo trabalhado nas taxas, com as luvas combinando, né gente? E eu lembro de ter visto essa performance bem na época mesmo, e tinha ficado assim... Meu Deus, Gaga, eu escolhi te amar! E não foi só nesse look que a Gaga utilizou esses peitos de fogo, gente. Depois, ela passou também a usar na Monster Ball Tour, que também era incrível, se não me engano, em paparazzi. E ela também chegou a fazer um ensaio fotográfico com esses sutiãs, também, se não me engano, para a revista Time. Olha aí essa foto, que babado! E, ah, detalhe que nessa versão do look para Monster Ball, era um biquíni de fogo, né? Não é só daqui de cima que saia fogo, não. E embaixo também, né? Enfim, gente, é um bafo só, e é por esse motivo que ele está aqui em décimo lugar no meu top 10 de looks mais icônicos da Gaga. Em nono lugar, meus amores, temos esse look aí fresquinho, né? Que é o look classiquíssimo que a Lady Gaga escolheu para usar na cerimônia do Oscar desse ano. Um pretinho, em teoria básico, né? By Alexander McQueen, com esse par de louvas aí, babadeiro, né? E para coroar, né? Ali a cereja do bolo, nada menos que aquele colar, gente! Bafônico da Tiffany's, avaliado em nada menos que 30 milhões de dólares! Além da Gaga, a única outra pessoa que já tinha usado esse colar foi a Audrey Hepburn, há muito tempo atrás. Então, assim, a Lady Gaga foi escolhida a dedo mesmo para usar essa joia maravilhosa. E foi num momento muito especial, né, gente? Porque além dela ter brilhado ali maravilhosamente com aquela performance e com esse look, ela também levou um Oscar para casa. E no oitavo lugar, eu escolhi, gente, esse biquíni que também virou um clássico, né, meus amores? Nada menos que o Seashell Biquíni da nossa Venus, do CD Art Pop, que devo confessar que é um dos looks que eu acho que a Gaga está mais linda e que foi feito pela House of Gaga, né, amores? Ela estreou esse look naquela performance maravilhosa e também icônica de aplauso no VMA de 2013 e logo depois, no iTunes Music Festival, ela deu uma repaginada nesse look e surgiu com uma peruca ainda mais armada e dessa vez, as conchas do Sutiã estavam cravejadas de cristais que deu um glamour ali todo a mais e esse look foi tão icônico que ela passou a usar ele na Art Rave e até criou umas outras versões ali meio diferentes uma pra performar no Graham Norton, que é esse aí com umas fitas azuis penduradas e outro com essa rede aí amarrada na cintura pra fazer uma chegada mais que triunfal na Grécia vocês lembram disso, gente? Foi muito bapho, né? Ela parou tudo! Agora no sétimo lugar, temos companhia de um personagem muito fofo e que foi clonado aí, multiplicado, né? Pra fazer um look todo pra Lady Gaga é o famoso casaco do Kermit, gente! Aquele sapinho dos Muppets que deu o que falar na época isso foi em 2009, numa entrevista que a Lady Gaga deu pra um programa de TV alemão e é um look que também causou um pouco de controvérsia porque ao mesmo tempo que ele é fofo, também às vezes pode dar a impressão ali que é um monte de Kermit morto, né, gente? Ainda mais num casaco, como se fosse um casaco de pele ali então tem gente que não gostou muito Mas o próprio Kermit aprovou e olha aí a prova Olha que fofura, gente! Ele dando uma bitoquinha na Gaga e essa parceria dos dois não acabou por aí porque depois disso a Lady Gaga ainda fez participação no filme dos Muppets e também gravou aquele Muppets Holiday Spectacular em que ela fez até um dueto com o próprio Kermit, gente cantando Gipsy e outro momento aí muito fofo da era Art Pop Agora no sexto lugar, vamos voltar pra época do The Fame Comecinho de Lady Gaga, hein? Porque esse vestido, ele fez tanto sucesso que ele teve também várias versões É aquele famoso vestido de origami, gente! Vocês lembram? Ele teve, ó, a versão branca, que na minha opinião é a mais clássica Teve também a versão preta com dourado Depois teve essa que parece que é meio de látex com os origamis transparentes E por fim, aquele look da Monster Ball em que ele tava ali meio verde-água, meio azul, né? Enquanto ela cantava paparazzi E o bacana também desse look é que ela usou ele em muitas performances e ele se transformava Eu lembro que ela tirava a parte de baixo e ficava só um colã Enfim, é um clássico, né, moras? E pra começar esse top 5 dos 10 looks mais icônicos da Lady Gaga Vamos agora pra essa era que é a favorita de muita gente E acho que lá no fundo também é a minha favorita Put your paws up, because we were born this way, baby! Yes! Não tem como negar que essa era teve muitos looks icônicos, né, gente? Mas eu tive que escolher um E na minha opinião, o look mais marcante e mais icônico dessa fase É aquele look de caveira que ela usou no clipe, vocês lembram? Era basicamente um smoking, né? Um terno preto, obviamente com as ombreiras da Gaga Mas o bafo mesmo era aquela maquiagem de caveira Com aquele rabo de cavalo maravilhoso que também é muito born this way Naquele tom de rosa candy, assim, meio chiclete Que inclusive combina até naquele final quando ela faz a bola de chiclete Essa cena eu acho muito icônica, gente E outra prova que mostra que esse look é muito icônico, sim É que durante a Born This Way Ball Tour, que inclusive passou pro Brasil Todo Little Monster, que era o primeiro da fila, ganhava aquela chave Que teoricamente era pra abertura ali da Monster Peach Que era aquela área em frente ao palco que os maiores fãs, os primeiros da fila, conseguiam ficar E inclusive a pessoa que era a primeira da fila e que conseguia essa chave Também conhecia a Lady Gaga, gente Então, realmente, ali foi muito babado E ai, saudades, Born This Way, né? E agora para o quarto lugar, vamos mais uma vez voltar aí no tempo Para a época do The Fame Porque outro look que também foi muito icônico e super inédito Foi aquele vestido de bolhas Em que ela fez inúmeras performances acústicas ao vivo, né? E eu lembro que até o piano que ela usava nessa performance Era todo trabalhado nas bolhas também E também, na época, ela posou pra Rolling Stone, fez a capa da revista Com essa foto também igualmente icônica do David LaChapelle Em que ela tá praticamente nua e só coberta aí com essas bolhas Eu amo essa foto e como eu amo essa era também, gente E um fato curioso é que depois, né? Era art pop, ela usou aquele vestido branco que soltava bolhas, ok? Bolhas de verdade, vocês lembram disso? Enfim, muito icônica, né, Mores? Vamos agora para o top 3 E, gente, eu escolhi, eu tive que escolher pelo menos um look do clipe de Telephone Esse clipe tem tanto look icônico que eu podia fazer um vídeo aqui mostrando 10 looks icônicos Só desse clipe Confesso que foi bem difícil ter que escolher um só Mas não tinha como, né, gente? Esse look maravilhoso e hiper clássico e icônico da Lady Gaga Em que ela usava latinhas de Coca Diet Como se fossem bobs no cabelo dentro da cadeia E não só isso, né, gente? O look todo é muito Lady Gaga Tem jaqueta de couro, lotada de taxas Tem essa make bafônica com a sobrancelha preta grossa A pintinha dela aqui do lado do olho, inclusive eu também fiz hoje O batom vermelho, luvas Só de calcinha e sutiã por baixo E para fechar, meia arrastão Isso é muito Lady Gaga, gente É muito icônico, esse look é maravilhoso Inclusive eu não fiz ele até hoje, hein? E aí, vocês gostariam de me ver com esse look de Telephone? Comenta aqui embaixo Quem sabe eu não gravo um vídeo aqui para o meu canal Mostrando passo a passo, hein? Desse cabelo e dessa make icônica E assim como o terceiro lugar O segundo lugar que eu escolhi Também foi um look muito copiado Por muita gente Muitas meninas Muita galera no carnaval Muitos cosplays Que foi o laço de cabelo, gente! Foi uma febre E isso também, eu acho que foi a primeira marca, assim A primeira febre, assim, digamos Que a Gaga criou E não é só o laço, né, gente? De cabelo Tem que ser esse cabelo platinado Com a franjona E com óculos escuros E aí você pode combinar, né? Com um vestidinho de látex Um macacão Aí fica a sua escolha E mesmo depois dessa época do fame Ela chegou a fazer várias releituras desse cabelo, né? Olha só Essa versão aqui da Born This Way E até recentemente Ela também chegou a fazer na era Joanne Olha aí que bapho Fala sério, gente Esse laço de cabelo era muito tendência E em primeiríssimo lugar Lógico que tinha que ser ele, né, gente? Não podia ser outro look Inclusive Eu tive o prazer de conhecer semana passada Ninguém menos Que a mente criativa Por trás desse look Em primeiríssimo lugar Tinha que ser ele O vestido de carne O look mais icônico da carreira da Lady Gaga até hoje Ele que foi usado durante o VMA de 2010 E foi feito sim de carne de verdade E como eu falei, gente Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer O Nicola Formiquetti Que nessa época Era o diretor criativo da Lady Gaga E já que eu tava ali conversando com ele Eu aproveitei pra perguntar algumas coisinhas, né? E dentro dessas coisinhas Nós conversamos sobre esse vestido incrível E ele mesmo me contou, gente Que pra ele Esse foi o look mais icônico Que ele já fez com a Lady Gaga E também falou Que esse foi o look mais fácil de fazer Ele me falou Que quando eles foram fazer O primeiro teste desse vestido Ele foi no açougue Aliás, não sei se foi ele, né? A equipe dele, enfim Foi no açougue E pediu a carne mais cara que tinha Vários quilos de carne Pra poder construir esse look E aí ele me disse Que de primeira não ficou muito legal, assim Porque a carne mais cara A carne de primeira Não tem tanta gordura, né? Uma coisa mais vermelha Só mais básica, assim E que aí ele resolveu voltar lá E pedir a carne mais barata Porque essa sim Era mais interessante visualmente Por conta, né? Das fibras ali Das gorduras da parte branca Que criava todo esse desenho incrível E ele também comentou Que foi muito engraçado Quando a mãe da Lady Gaga Dona Cíntia Germanora Chegou nele e perguntou Mas e aí? Que look que a Lady Gaga vai usar No VMA desse ano? E ele ficou pensando Meu Deus Como é que eu vou explicar pra ela Que é um vestido de carne? Foi controverso? Foi Deu polêmica? Deu Mas se tornou sim O look mais icônico Já vestido pela Lady Gaga Tanto que na Born This Way Ball Ele ganhou uma versão aí Mais adaptada E obviamente Que não foi feito com carne de verdade Que foi esse vestidinho aí, ó Um ícone, né, amores? Bom, esse foi o top 10 Que eu escolhi Dos looks mais icônicos da Lady Gaga Quero agradecer pra você Que assistiu o vídeo até aqui E quero saber E aí, gente? Que look icônico Que eu esqueci de colocar nesse top 10, hein? Comenta aqui embaixo Quem sabe eu faço um outro vídeo? É muito look icônico, né, amores? Eu vou fazer, sei lá 20 vídeos só sobre look da Lady Gaga Mais uma vez Muito obrigada Um beijinho Um bom gin E até o próximo vídeo Tchau